Olá, para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Nesse domingo, uma ação garantiu a distribuição de 300 cestas básicas e máscaras protetoras para a comunidade da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Rio Negro. A doação tem como objetivo amenizar os efeitos da pandemia do novo coronavírus nas populações tradicionais que residem em unidades de conservação estaduais. A arrecadação de alimentos faz parte da campanha solidária promovida pela Ação Social das Comunidades Sustentáveis da RDS Rio Negro, em parceria com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e a Escola Nossa Senhora das Graças, localizada em São Paulo. Esta é a primeira etapa de entrega de cestas básicas aos moradores ribeirinhos. Ao todo, 10 comunidades foram beneficiadas pelas doações de alimentos, máscaras e também cartazes informativos sobre o novo coronavírus. Eu sou Haline Pontes, do Portal Norte de Notícias.